Olá pessoal, aqui é o Matheus e o Ben Tails e hoje eu tô com mais um vídeo. E hoje eu vou mostrar a história do Gato de Botas. Eu tô passando um vídeo, mas no vídeo eu vou, tipo, baixar o volume pra vocês não virem falando. E eu que vou. Eu tô com um livro aqui e eu sei a história aqui no livro. Então eu vou ficar falando aqui. Então. Deixa eu ver. Em uma pequena terra distante vivia um moleiro com seus três filhos. Certo dia ele ficou muito doente, então pediu aos jovens para que fossem até ele para conversar. Um a um. Ele distribuiu os bens entre os três antes de falecer. Filho mais velho recebeu um moinho. O filho do meio ficou com um burro, enquanto para o mais jovem foi deixado o gato. Horas escondendo o rapaz. Os meus irmãos poderão trabalhar com o que receberão e assim se sustentarão o que eu poderia fazer com o gato. Inesperadamente o gato respondeu. Dê-me um saco e um par de botas, fique tranquilo, eu cuidarei do resto. Mesmo surpreso com a solicitação, o gato rapaz entendeu seu pedido. O gato então calçou as botas, pegou o saco e foi para a floresta. A armadilha conseguiu capturar uma leve, depois seguiu em direção ao Palácio do Orem. Apresento-me adiante de vossa majestade, em nome do meu senhor Marquês de Carabas. Ele pediu que ele entregasse este milho de presente. O rei ficou muito agradecido e admirou o desejo do Marquês de Carabas de agradecer ao seu rei. Sempre que podia, o gato caçava animais na floresta e ia ao encontro do rei. Apresentando em nome do Marquês. Certa vez o gato soube que o rei estava passeando pelas redondezas, então foi depressa falar com seu dono. Preciso que faça tudo o que eu lhe disser para que eu possa lhe dar a vida que deseja. O jovem concordou em seguir as instruções do gato, então tirou suas roupas para que não ficassem molhadas e saltou na água. Rapidamente o gato escondeu as pertences de seu dono entre os arbustos. Quando viu o caroagem do rei aproximando, começou a gritar. Socorro, socorro, meu senhor, o Marquês de Carabas está se afogando. Quando ouviu aquilo, o rei parou sua caroagem e disse aos servos para ajudarem o Marquês. Finalmente, sua majestade conheceu aquele que lhe enviava todos os presentes. Os servos do rei tiraram o rapaz da água e lhe deram roupas novas, pois ele estava apenas com as roupas debaixo. Em seguida, o próprio rei convidou o jovem para acompanhá-lo durante seu passeio pelo reino. Para a alegria do rapaz, a princesa filha do rei também estava no caroagem. Enquanto isso, o gato saiu correndo pela estrada por onde eles passariam. Mais tarde, em todos os campos por onde passavam, ele pedia aos camponês para dizerem ao rei, caso ele passasse por ali, que os teres pertenciam ao Marquês de Carabas. Assim foi feito. O rei, por sua vez, ficava cada vez mais impressionado com aquele rapaz. Mais adiante, havia um grande estela onde morava um terrível gigante, o verdadeiro dono de todas aquelas terras. E além do malvado, ele era muito poderoso. Ouvi dizer que você é capaz de se transformar no que deseja, mas eu não acredito, disse o gato de botas. Em um piscar de olhos, o gigante se transformou em um enorme leão. Um leão é fácil, desdenhou o gato. O final é tão grande. Enquanto você tem certeza de que não consegue se transformar em um ratinho bem pequeno? O gigante, que não recusava um desafio, transformou-se em um pequeno camundongo. O gato, muito ágil e esperto, deu um salto sobre o ratinho, pegou com suas faces e foi um jantar delicioso. Quando a carruagem do rei chegou à porta do castelo, o gato depressa se apresentou, dando as boas-vindas a todos para estarem no lar de Marquês de Carabas. Tudo o que o rei ouvia a respeito daquele rapaz impressionava muito, precisamente, sua boa educação. O jovem, que havia se encantado pela beleza da princesa, pouco tempo depois pediu em casamento. Sim, os dois se casaram e foram muito felizes. O gato passou a caçar ratos no porão do castelo só por diversão. Então, pessoal, essa é a história do gato de botas e espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscreva no canal e tchau, até o próximo vídeo.